O desespero tomou conta dos parentes quando eles chegaram ao local. O batom e a mochila estavam bem ao lado do corpo. Evelyn Cristine Bueno Pereira, de 25 anos, ainda tentou correr, mas foi alcançada pelo assassino. No chão, encontramos também duas cápsulas de munição usadas no crime. Uma testemunha que passava pelo local apontou o autor do crime como sendo o ex-marido de Evelyn. Evelyn foi abordada pelo ex-companheiro, perto desta passarela que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Ela foi surpreendida pelas costas. Foi morta justamente onde a fita está isolando toda a área, com dois tiros a queima-roupa. Depois do crime, o companheiro dela fugiu a pé, mas foi preso bem perto daqui. Antônio Carlos de Araújo Rafael, de 30 anos, foi rendido pelos policiais dentro do carro. Na fuga, ele teria dispensado a arma. Em frente à delegacia, o carro foi periciado. O homem negou tudo. Evelyn estava sendo ameaçada. Por isso, registrou dois boletins de ocorrência contra Antônio Carlos, que não aceitava o fim do relacionamento. Sim, ele era agressivo, ciumento e traía ela. Teve a traição da parte dele, por isso que ela resolveu ter a separação. Foi por isso que ele resolveu ter a separação. Aí ele não aceitou a separação, mesmo ele estando errado, ele não aceitou a separação. E começou com as ameaças, até não ia ver os filhos dele, para poder não deixar ela sair de casa. Entendeu? Para não deixar ela sair de casa. E quando ela saía, ele morava praticamente do lado da minha casa, ele ficava olhando da varanda, ela saindo. Ele sabia o horário, né? Sabia o horário, ele trabalha na mesma empresa. Evelyn era auxiliar de limpeza de aviões. Trabalhava no Terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Por seis anos, Evelyn foi casada com Antônio Carlos, e os dois tiveram dois filhos. As crianças sabem que a mãe saiu cedo para trabalhar, mas nem imaginam que nunca mais ela vai voltar para casa. E agora? O que a gente vai falar para eles? Como que a gente vai pronunciar para eles que a mãe dele não está mais entre nós? Fica meio difícil. E são duas crianças pequenas ainda, né? E com certeza, uma vai ficar carregando esse trauma para o resto da vida, por causa de um delinquente. Olha, tem mais uma reportagem desse caso, mas a Bruna Drilson pode me dizer se o rapaz é o único suspeito ou tem mais outro. Parece que tem mais outro suspeito. Bruna, por gentileza, Bruna. Olá, Datena. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Datena, o caso mudou um pouco de figura agora à tarde, porque o Antônio, o ex-marido, esteve aqui. E essa testemunha que o Michael contou na matéria, que viu todo o crime, ficou frente a frente com ele e disse que não tem certeza que talvez não seja ele que estava ali no momento do crime, da morte da Evelyn. Agora, a polícia investiga também o atual namorado da Evelyn. Ele e o ex-marido têm características muito parecidas, viu, Datena? Cor da pele, corte de cabelo. Os dois são parecidos, inclusive até o doutor me mostrou uma foto dele. Então, a polícia averigua também. O Antônio foi liberado, ele que estava detido, acabou sendo liberado. Então, agora existem esses dois suspeitos, o ex e o atual. O Antônio foi liberado.